Como ele está fraco de serviço, então vou carregar 1.900 quilos no azulão hoje, só para ele não ficar parado. Aí gente, nem sempre dá para carregar peso mesmo, hoje ele vai trabalhar na molezinha. Só 1.900 quilos, peso de bisnaguinha para ele, beleza? É isso aí, mas o importante é não ficar parado. Carregado, aqui a carinha amarradinha, leve, que é muito segredo não, beleza? Mas é isso aí, chama que chama. E aí E aí E aí E aí